Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana Alves, sou da graduação em letras portuguesas. Nessa quarentena, a maneira que eu encontrei de contribuir com as pessoas e principalmente de ficar bem comigo mesma foi a realização de um grande sonho que era ser escritora, né? Criei um blog pra mim e por meio dele eu tenho conseguido inspirar pessoas, tenho recebido relatos incríveis e mesmo que distrair, né? Eu e as outras pessoas que se dispõem a ler semanalmente esses contos. Bom, o blog, pra quem tiver curiosidade, é devaneiosdemarianalves.com.br Tchau! Tchau! Tchau!